De capital do país para Ilha de Fogo, o único jardim de OMCV na localidade de Coral Ochoa, interior de São Felipe, que está totalmente reabilitado e com melhores condições, percebe crianças nesse novo ano letivo que começa no começo desse mês, no próximo mês. O OMCV está pelo engajamento de mais parceiros na criação de melhores condições naqueles outros jardins que pertencem à mesma organização não-governamental. E assim que o jardim de Coral do Ochoa, interior de São Felipe, não há fogo, fica depois que ele ganha novo embelezamento e melhores condições, graças a um juntamento entre o OMCV, que é dono desse espaço, Cooperação Portuguesa, e empresário cabo-verdeano Brás de Andrade, que construiu na 2008 como forma de homenagear seu filho, o Fred de Andrade, que morreu com 4 anos de idade, e no dia 17, ele está completado 30 anos e estava vivo. Como esse jardim estava um pouco bédio, o OMCV junta com a Cooperação Portuguesa e Brás de Andrade para remodelar e virar mais grande e com mais condições. Esse jardim foi construído de raiz, cerca de 8 mil contos foi investido na ele, portanto, cerca de 10 anos depois, necessariamente, ele tinha que fazer uma remodelação. Na ex-remodelação, li que entra a Cooperação Portuguesa, que financia 1.700 contos, para remodelar esse jardim e para fazer uma grande sala comunitária a favor também dessa comunidade de jovens, de mulheres e de idosos, e também de crianças na Corraloxo. Brás, nesse momento, entra com a cultura e as ilustrações, que o senhor está hoje na parede desse jardim, ele entra com o balouço e escorrega, ele entra com um parte para pintar esse jardim, que é a porcentagem necessária, que era para a Jura na pintura do jardim, e hoje tem um jardim com grandes condições para receber crianças de Corraloxo e zonas próximas. Esse jardim, esse ano, pode bem passar a receber meninos mais tchau, graças a uma viatura que Brás também entrega ao MCV, para carregar meninos nas outras zonas, onde que tem jardim e trazer para Corraloxo. Eu tenho essa esperança, mas o número de crianças na jardim de Corraloxo também aumenta, tendo em conta uma oferta que Brás está fazendo a qualquer momento, de aí que a surpresa, porque ele fez uma declaração, é sabendo dar um IAS para bem servir especificamente as crianças e Corraloxo e zonas próximas, para bem o jardim com mais segurança e menos tempo de distância. O MCV, que é dono de 6 jardins no município de São Filipe, e dentro desse dia ali próprio está bem a abrir mais uma para o Tinho que fazer de raiz, tem estado a receber mais de 400 crianças todo ano, e os anos têm a previsão de receber mais de 500. Mas só que tudo é jardim, ainda que está bem equipado, com coisas que meninas brinca com ele, por isso está pedindo para mais empresários foguenses, e não só, seguir exemplos de Brás de Andrade. Nos jardins praticamente está tudo novo, com exceção de jardim de congresso, mas tem uma pintura, mas coisa que o doméstico tem nesse momento é ter mais ilustrações, não é tudo nosso espaço físico de jardins de infância, que até nesse momento é só o Corraloxo que sai com ilustrações, do doméstico tem uma área que é esse material que a criança usa, que é esse equipamento, uma área escorrega, uma área da baluço, que é para crianças usar, não é tudo que os outros sejam cinco jardins. Eles atendem para estar com os outros cinco jardins para ter esse equipamento. Tem grandes empresários foguenses e amigos de fogo na praia, que por isso se associa a iniciativa de Brás, apoia organizações não governamentais, que trabalham com crianças, com deficientes, com idosos, e com jovens também, mas se associa a iniciativa de Brás para dar apoio social também às organizações. E de saber, mas é que eu perdi a hora que é que colabora com a organização, se estou, é que tem a ganhar, porque tem lei de mecenato, que está a beneficiar empresários, a partir que é de alguma quantidade, a organização para o serviço social, é que tem recompensa através do Ministério de Finanças. Jardins de OMC V está a abrir no próximo dia 8 de setembro, e esse ano pode ter que ter conta com um espaço totalmente novo para receber crianças, mas também ele tem uma área onde também serve a comunidade para realizar várias formações e funciona num espécie de centro comunitário.